Bem, de volta ao Educador Entrevista, nós vamos começar agora a conversar com as meninas que são especialistas nesse problema que preocupa tanto as pessoas, que é a calvície. Então, a gente vai falar aí das possíveis causas e também das possíveis soluções para esse problema. Bem, boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Valeria. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Valeria. Boa tarde. Bom, sejam bem-vindas aí ao programa, né? Eu acredito que vocês devam receber aí muitos questionamentos aí com relação a esse problema da queda de cabelo, mas eu gostaria aí de começar a falar sobre a experiência que vocês têm com as pessoas que relatam a calvície. O que que isso causa realmente na pessoa? além de mexer muito com a autoestima das pessoas, principalmente hoje em dia está marcando mais os homens também, mas tem a parte feminina, tem crianças também sofrendo queda, pela ansiedade, por prova na escola, futebol, e isso mexe muito com a autoestima das pessoas. E é gratificante saber que tem solução para isso. Solução. Tem casos que não tem como reverter, mas tem muitos casos que a gente consegue. A importância de procurar o tratamento, quando a gente sente que está tendo uma queda excessiva, porque o cabelo sempre vai cair, a gente sempre vai ter o ciclo capilar, né? A importância de saber o momento correto, de procurar o auxílio de uma terapeuta capilar, um tricologista, dermatologista, é essencial para sanar essa, como se diz, o problema, né? Porque o nosso cabelo é um marcador biológico do nosso corpo. Então, quando isso sinaliza uma queda excessiva, alguma coisa está acontecendo com o nosso organismo também. Helena, geralmente, né, tanto mulheres quanto homens, né, notam mais isso na hora do banho, no chuveiro, né? Passa a mão no cabelo ali e vê aquela queda maior aí dos fios. Sim. A queda excessiva, ela é diferente da calvície. A calvície, ela já é genética. Então, se você tem um tio, o seu pai, ou algum familiar próximo que tenha essa calvície, que antigamente já era normal, a pessoa depois de uma certa idade já aceitava. Sim. É, mas se você tem, você tem a pretensão de ter, além desse parente, você pode ter essa genética também. Então, o tratamento precoce previne que aquela linha fique tão visível, que a gente fala do senhorzinho no ônibus, que tem a linha certinha da calvície e do cabelo. Aham. Porque a calvície, ela é um problema que vai chegar. Então, quanto mais cedo você tratar, melhor vai ser. E a queda excessiva, ela pode ter vários tipos de transtorno aí. Pode ser psicológico, pode ser falta de vitaminas, que muitas pessoas estão se alimentando mal, dormindo mal. Então, uma qualidade de vida faz o cabelo crescer mais saudável. Bom, hoje em dia há muitos estudos, né, pra isso. Porque até um tempo atrás, as pessoas não sabiam como lidar com isso, né? Justamente. Percebia essa queda, mas não tinha a devida informação de que poderiam ser várias causas, conforme a Helena comentou. Isso mesmo. É verdade. Eu sempre comparo com os dentes, porque antigamente as pessoas não tinham a mania de ter saúde bucal. E hoje em dia é difícil a gente achar um senhorzinho com os próprios dentes na boca. Então, quando a gente ressignifica o que é o cabelo, o que é o cuidado com o cabelo, a gente tem uma saúde melhor, um cabelo mais bonito. Até pessoas que fazem química podem ter um cabelo saudável. É, a gente vê muitas situações que a pessoa não sabe, mas também hoje em dia há essa vantagem de ter diversos profissionais, né? Que podem resolver esse... Não é exatamente apenas o dermatologista, existem outros caminhos também. Sim, tem a terapia capilar, que somos formadas, né? Técnicas de terapia capilar. E estamos terminando a nossa formação também em tricologia clínica, que também hoje é a maior parte da saúde que cuida do couro cabeludo e da fibra capilar, que é a tricologia clínica. Então, hoje temos bastante informações de como cuidar, de como sanar, aonde procurar para poder solucionar esse problema para as pessoas, cuidar da autoestima. Eu acredito que seja aí um conjunto, né? A pessoa tem que ter aquele... Procurar fazer aquele acompanhamento, até mesmo com uma nutricionista, né? É essencial. Para fazer ali aquele combo, vamos dizer assim, né? Qualidade de vida, a gente costuma falar, que é a saúde. A gente tendo saúde, qualidade de vida, qualidade de sono, uma alimentação adequada, exercício físico também é muito importante, né? Fazendo esse combo, esse conjunto, a gente consegue uma qualidade boa, uma fibra capilar com saúde, o couro cabeludo com saúde, que traz para a vida o cabelo novamente, né? Trazendo autoestima para todos, porque não é só a queda capilar. A gente tem que entender que cuidando do couro cabeludo, a gente traz saúde. Trazendo saúde, tem uma fibra cabeludo saudável, né? Mesmo porque as pessoas, às vezes, acham aquela dificuldade no fio aqui, no cabelo em si. Porém, a gente tem que ter a noção de que o problema vem na raiz, né? O problema vem da raiz para as pontas. Sim. O corpo é uma máquina só. Então, quanto mais a gente cuidar dele, melhor vai ser a resposta dele para nós mesmos. E eu sei quanto é desesperador a gente passar a mão e sair as mechas de cabelo no banho, que nem você falou. Achar os seus fios pela casa, porque eu falo que é parte do nosso corpo, sabe? E é muito ruim quando a gente vê isso em excesso, Caim. Quando a gente olha e se assusta, significa que não está normal. Bom, no dia a dia de vocês, com a experiência de vocês, quais são aí as principais causas da calvície em si? Má alimentação, falta de nutrientes, estresse, ansiedade, depressão. Essas são as causas maiores que procuram a gente para poder ajudar. Um auxílio, dando um auxílio, né? Para essas pessoas que estão tendo demais, demais. Principalmente, como eu comecei na entrevista, crianças também. Com esse problema de ansiedade. Prova, futebol. A gente teve casos também de crianças com ansiedade de... Está na hora de brincar, a hora do futebol. Eles ficam super ansiosos e criam cascas no couro cabeludo, trazendo uma inflamação, obstruindo esse folículo, a oxigenação, e acaba caindo o cabelo também. Meninas, a gente vê naturalmente aí, muito mais homens calvos do que mulheres. Por quê? É igual a gente estava conversando aí, Helena. As mulheres conseguem disfarçar mais a calvície, né? Que pode ser por genética também, igual os homens. Mas os homens não. Os homens, eles têm aceitação mais rápida. Então, eles já raspam o cabelo e aceitam. As mulheres não. A gente tem um penteado, a gente joga para um lado, joga para o outro, e a gente vai camuflando essas falhas do nosso couro cabeludo, dificultando a nossa aceitação, porque a mulher é muito mais difícil de aceitar. E também tem a questão que eu te falei, que a calvície é genética, né? Ela é causada pela testosterona. Assim que ela encontra os 5 alfa-reductados, que são outras enzimas do nosso organismo, ele forma a calvície. E a mulher tem menos testosterona que o homem, por isso que é mais difícil ver mulheres com a calvície. Porém, existe. É, porque a gente vê que existem, a gente percebe na mulher, como a Ana Paula mesmo disse, essa região aqui central, mas o homem, mesmo se ele quisesse, não tem como ele disfarçar, né? Fica uma coisa mais gritante, assim, principalmente no centro da cabeça, né? É, onde a gente tem os receptores desse hormônio, que chama deído e a testosterona, que é a calvície, a testosterona com os 5 alfa-reductados. Quando eles se juntam, eles vêm aqui para o topo da cabeça e começam a matar os folículos. E é sempre o mesmo padrão. As entradinhas, depois aqui, depois vai sumindo todo o topo. Mas nunca nas laterais e na nuca. É, a gente falou aqui que a calvície, ela pode ser genética, mas mesmo assim, há como... Não, olha, o meu pai é calvo, então eu já vou começar, bem jovem, a fazer algum tipo de tratamento para retardar ou para evitar isso? É justamente isso. Começar com uma prevenção. Porque já sabe que tem a genética, né? Tem a calvície na genética. Então, a gente já consegue essa prevenção aos 16 anos, que é onde começa a ter a queda capilar. Então, a gente já consegue traçar um tratamento para poder evitar que isso aconteça ou se prolongue, aumente a calvície das pessoas. E assim, esse tratamento ou essa prevenção aos 16 anos, ela seria um pouco mais leve do que o tratamento em si, quando a pessoa já está com o problema. O bacana de trabalhar com o jovem com essa prevenção é que a gente consegue ressignificar alguns hábitos de vida. porque o adulto já tem os vícios, ele já tem a rotina. Então, o jovem pega leve no tratamento em si dos ativos, porém, a ressignificação do estilo de vida é muito maior, porque é isso que vai contar com a longitividade do tratamento. O entendimento é diferente também, né? Porque o jovem, né? Quer dizer, qualquer pessoa não quer ficar calvo, mas o jovem já começando esse trabalho aí, né? É mais fácil, tudo que você começa no início do problema é mais fácil de combater. E esses tratamentos, os tratamentos indicados, claro, existe o tratamento por via oral e também o tratamento no próprio couro da cabeça, podemos dizer assim? Isso mesmo, que é o tratamento tópico, é o que a gente faz. Porque via oral é só os médicos mesmo, pode traçar esse tratamento para eles. Com o nosso auxílio, uso tópico, aparelhos, óleos essenciais, são muito viáveis também, para poder estar auxiliando nesse tratamento para eles. E assim, como que eu vou te perguntar, quando você olha para a pessoa, você já percebe que ele é um candidato a ficar calvo? Já, a gente costuma dar muita risada, né? Quando a gente olha, anda na rua, a gente já vai sinalizando, né? Já tem aquele olhar clínico. Aquele olhar clínico, justamente, dessa forma. E fica imperceptível, não tem como a gente não reparar. A gente olha e fala, nossa, se começasse uma prevenção ali, já iria sanando, né? Esse problema. Então, a gente vê muito isso, a gente indica muito para as pessoas, como a gente fica na toque especial com a Silvia, a gente está ali sempre auxiliando eles. Ah, tem uma queda excessiva, Ana, chama a Ana, chama a Helena, a Samira também, a gente somos em três terapeutas capilares. Então, a gente está ali sempre dando o respaldo para quem precisa. A gente está falando aí da calvície em si, mas existem N fatores que fazem com que os cabelos caiam e com o devido tratamento que eles voltem normalmente a nascer. Que não é aquele problema da calvície que já é mais sério. Sim, a gente tem vários tipos de queda, vários tipos de condições de couro cabeludo, por exemplo, a caspa, a coceira, a oleosidade excessiva. Então, não é só a queda de cabelo que incomoda, em geral. Porque muitas pessoas acham que é normal coçar a cabeça, por exemplo, mas não é normal. É uma inflamação, ou é um fungo, ou é uma bactéria que você pode estar proliferando aí. E as unhas são a maior fonte de bactéria. A gente coloca no couro cabelo do coça, só prolifera mais. Com certeza. Então, assim, também os hábitos de higienização. Tem muitas pessoas que não sabem como lavar a cabeça, tem gente que passa o condicionador na raiz. Então, é toda uma cultura que a gente tem que mudar aí. É isso que eu ia conversar com você, porque a gente vai no salão, obviamente a gente percebe, enquanto a moça está lavando o cabelo da gente, que é diferente. É uma massagem, a gente percebe que ela realmente está lavando a cabeça. Quer dizer, não é lavar os cabelos em si, mas lavar a cabeça, é essa necessidade. E os produtos certos, porque muitas pessoas acham que qualquer shampoo serve, qualquer condicionador serve. Tem gente que nem pensa que não precisa de um leave-in, de um finalizador. Então, é todo um processo. Não é só lavar os cabelos, não é só uma higienização básica. Igual tem os sabonetes para o rosto, para a área íntima, também tem os produtos certos para o couro cabeludo, para o seu tipo de couro cabeludo. E a maior deficiência também das pessoas é achar, fez espuma, o cabelo está limpo. E se não fizer, não, vou colocar mais, porque não está fazendo espuma. E só lava fibra, às vezes, né? E a necessidade está tanto na fibra, quanto principalmente no couro cabeludo. E a frequência, né, Ana? E a frequência também. Muitas pessoas acham que é, posso tomar banho e não lavar a cabeça. Isso. Sendo que faz parte do nosso corpo. A pele, ela é todo esse tecido. E aqui em cima é muito mais importante. Então, se você lava o corpo, você tem que lavar o couro cabeludo, porque também tem células mortas, também tem a microbiota que está viva ali. Como o rosto fica bem oleoso, o couro cabeludo também. E ficando oleoso, a gente tem cravo, espinhas, o couro cabeludo dele inflama e causa queda capilar. É, a gente vê, sempre aparece em um momento ou outro, né, uma notícia, um assunto de que, ah, não, foi comprovado que a mulher não deve lavar os cabelos todos os dias. Tal personalidade não lava os cabelos há tantos meses. Quer dizer, isso é fake news. Fake news total. Não, e a galera que faz as receitas caseiras. Ai, galera. Chá, é chá disso, chá daquilo. Tem coisas que podem dar certo, mas tem coisas que não. Então, o couro cabeludo precisa de shampoo, condicionador, um leave-in e um finalizador. Pronto. Essa é a necessidade. É esse o cuidado ideal. Isso, e sempre voltado para os produtos fitoterápicos. Por isso que a gente produziu o nosso shampoo, o nosso leave-in, para poder estar auxiliando as pessoas a usarem as coisas corretas. Porque eles pegam máscara e passam direto no couro cabeludo. E isso obstrui. Obstrui o que é, Ana? A oxigenação que vai para o folículo puloso. É onde está centralizado os nossos fios. E no folículo puloso não fica um fio, fica de dois a três. Tampando a oxigenação, a gente perde um fio, perde outro. A gente chama de fio solitário, quando fica um só. E perdendo esse outro fio, a gente já tem um oixo vazio. Então, a gente já começa a ter uma queda capilar. Então, é pelos hábitos de não lavar corretamente. Então, a gente sempre procura passar essas informações para todos os nossos clientes. E a questão também de temperatura, Helena. A mulher, principalmente a mulher que frequenta muito salão ou mesmo em casa, uso do secador, uso da prancha. Isso aí está danificando, nesse caso, o fio. Isso. Mas, é o que eu te falei. Se a gente usar os produtos corretos, você pode ter a sua vida normal. Fazendo química, a sua escova. Normalmente. Por quê? Porque a gente vai prevenir essa lesão no fio. Entende? Assim como você falou de temperatura, quando o ambiente esfria, a gente gera mais gordura para poder se esquentar. Então, aí precisa de um tratamento específico para o couro cabeludo nessa época do ano. Helena, e uma curiosidade, né? Existem pessoas, mais naturalmente mulheres, né? Que sempre tem aquela vontade. Ai, vou deixar o meu cabelo crescer. Mas você vê que o cabelo chega em um determinado ponto e ele simplesmente estaciona. Ele não sai ali daquele lugar. Também é uma condição física isso? É uma condição física porque existe uma síndrome que se chama síndrome do anágeno curto. Ele não vai crescer mais do que aquilo. O seu corpo não produz um fio tão longo como os outros corpos, entendeu? Então, é uma condição biológica mesmo do seu organismo. E tem como a pessoa saber disso? Porque a gente sabe que hoje vocês mesmo têm alguns aparelhos que vocês olham, faz tipo de realmente um exame no couro cabeludo. Isso tem condição de vocês saberem? As síndromes, geralmente a gente faz uma biópsia do couro cabeludo para saber todas as condições biológicas internas que você tem. Porém, tem coisas que a gente não consegue porque é muito novo ainda. Então, a gente não consegue detectar. Porém, só com uma entrevista da sua vida que a gente conversa bastante com o cliente para saber qual é o estilo de vida dele, como é que era antigamente, como é que era hoje o cabelo, a gente já consegue ter alguma noção do que é que está acontecendo com ele. E a gente percebe principalmente as mulheres que pintam o cabelo, né? Às vezes as mulheres questionam muito nossa, mas o meu cabelo não cresce, o meu cabelo não sai. Porém, com o ato da tintura, você percebe que daí há 10 dias já tem aquele tamanho, aquela diferença ali na raiz que dá, né, da tintura. Então, quer dizer, isso é o quê? É porque o cabelo cresceu, não é? Porque a tintura saiu exatamente ali naquela ponta. Justamente. Naquela raiz. Naquela raiz. E é sempre na raiz. Cresce de 2 a 3 centímetros, né? A pessoa já vê a necessidade de ter que colorir novamente o cabelo. Então, ali já dá para mostrar para a pessoa que está crescendo o cabelo sim. Só que é igual a Helena falou, tem organismos e organismos. Então, tem pessoas que vão ter um fio mais longo. Tem pessoas que não vão conseguir ter aquele cabelo tão longo. Porque cada corpo é de uma forma. Sim. E a questão da coloração que você está falando, de cobrir os fios brancos, que mais incomoda a mulher, é muito importante a gente fazer um protocolo pós-química. Por quê? A coloração, ela deixa um resíduo cosmético no couro cabeludo, que ela só vai sair depois de 15 dias. E depois de 15 dias, o que você faz? Você vai no salão e pinta de novo. Então, é uma toxina que está ali diariamente, todos os dias, obstruindo o seu folículo, deixando células que podem causar câncer, tem PPD, tem parabeno, tem chumbo. Então, é muito importante você escolher tanto a química que você vai passar no seu cabelo, quanto o procedimento que você vai fazer depois da química. Hoje a gente tem aí alguns procedimentos, né? Não se dá o nome nem de tintura, mas qual que é o termo correto para aquele procedimento que você faz, que ele vai, o gloss, né, que ele vai pegar apenas naquele local onde os fios estão brancos. Quer dizer, isso deixa o restante do fio do cabelo um pouco mais saudável. Sim, o gloss é uma tecnologia nova que está chegando para a gente, da questão da cosmética, por quê? Se viu que, se a gente deixar a cliente lá 40 minutos com uma tinta que é toxina para ela, ela não vai ficar feliz depois. Uma hora esse cabelo não vai estar feliz com ela. E o gloss, ele veio só para sanar o problema, e rápido. Por quê? Porque não vai ficar tanto tempo no couro cabeludo, não vai te causar muito dano, e ele vai sanar a sua dor, que é o fio branco, entendeu? Então, o gloss, ele é maravilhoso. Eu estou apaixonada. E agora tem uma marca nova, que chama Gloss Flex, que ela tem a semente de abricó, para poder fazer essa esfoliação do pós-química, retirar o resíduo cosmético que possa ficar no couro cabeludo. Então, agora a pessoa está, além de ligar com a beleza, está pensando na saúde também do cliente. E aí, bom, a pessoa vai chegar lá para vocês, né, vai questionar, vai reclamar do problema que está passando. Claro, vocês vão, como você mesmo disse, vocês vão bater um papo, vão conversar, mas existe uma forma, um exame que possa ser feito para detectar e para vocês verem realmente como é a raiz desse cabelo. Tem, a gente tem. Acho que nós temos um vídeo aí mostrando. Sim. Se você puder colocar, Paulinho, como que é isso? É a tricoscopia. Isso, a tricoscopia. Quando a gente coloca a câmera, a gente consegue ver com mais detalhes como é que está esse couro cabeludo. Então, ali, como pode ver na imagem, tem um couro cabeludo mais inflamado, avermelhado, com caspas, resíduos, e a gente tem que fazer uma esfoliação. O afinamento, a calvície e também as alopeces, como eu te disse, que tem vários tipos de forma de queda de cabelo. Então, aí a gente consegue identificar qual que é o melhor tratamento para esse cliente, o que a gente pode fazer de protocolo. A gente viu ali, esse que a gente está vendo, a gente vê que a frente, né, é bem rala. Você vê a genética, né, que eu te falei, as entradas e a rotatória. Aí, um afinamento e isso daí é uma alopecia. E ali, ali é durante o tratamento, ele já nasceu o fios. Isso, sim. Porque é uma condição que a gente tem que estimular diariamente. Você não sente sede uma vez só na semana, você sente sede todos os dias. Então, o cabelo, quando ele precisa de estímulo para não sucumbir à genética, ou afinamento, ou à inflamação, a gente tem que fazer esse tratamento constante. Essa alopecia, por exemplo, é uma alopecia que dá por causa de estresse. Então, você se estressa muito, não externaliza, que tem aquelas pessoas que guardam para si, e o corpo responde. E é assim que responde, cai o cabelo. Você falou de alopecia, existe aquela que não tem jeito, né? A gente, inclusive, vê, né, algumas pessoas com a cabeça realmente caraquinha, sem nenhum fio. Essa aí já não há o que fazer. Então, Valéria, o couro cabeludo, ele é fantástico. E todos os folículos têm o bulge, que é um mecanismo que produz célula-tronco. E quando tem célula-tronco, tem vida. Porém, quando ele morre, não tem o que fazer. Ele cicatriza o furículo e a gente não consegue mais gerar vida ali. Isso é muito importante a gente saber, porque tem hormônios. Por exemplo, nós mulheres, depois da menopausa, temos uma condição que chama cicatricial frontal, que é a testa vai aumentando até a gente perder todos os cabelos. Por isso que é importante ter a P-capular, para poder prevenir que todos os cabelos caiam. Porque a gente consegue retardar esse processo. Eu falo assim, você vai chegar lá, mas você pode escolher chegar lá de Ferrari, que é não fazer um tratamento nenhum, ou a pé. E devagarzinho, entendeu? Às vezes você pode até morrer com o cabelo. Mas é uma alopecia que não tem o que fazer. A cicatricial a gente vai perder os cabelos mesmo. Entendi. E esses tratamentos, assim, existe, como que eu vou falar assim, algum efeito colateral aí desses tratamentos? Para a calvície ou mesmo para a queda do cabelo? O medicamentoso sempre tem um efeito colateral. O inoxidil é o mais conhecido entre a maioria, agora está famoso. Ele é o que mais tem efeito colateral. Porém, os tratamentos naturais, eles podem ter alergias. Porém, a gente faz todo esse teste antes com a pessoa. O efeito colateral dele é muito, assim... Leve. Leve. Às vezes, por exemplo, é um efeito colateral de um óleo essencial em excesso. Você vai se intoxicar e vai... O seu organismo vai se limpar. Pela urina, pelo suor. Já o medicamento, não. É uma coisa que está na sua corrente sanguínea, que ele não sai. E pode ocasionar a falência de outros órgãos ou atingir outros órgãos... Principalmente o de vias orais, né? Que é o tomado. O uso tópico, a gente tem até uma... Assim, uma tranquilidade. É menos prejudicial do que o ingerível. Então, a gente sempre apita pelo tópico. Se a gente consegue estimular com o tópico, vamos fazer pelo tópico, que é menos prejudicial e invasivo no organismo. E o tópico e natural é o melhor que tem. E tem como solucionar com produtos naturais. Entendi. No caso, o remédio mesmo, o ingerível, tem que ser através do dermatologista, do médico. Prescrito. Para o médico. Porque existe uma série de situações ali, né? Que precisa ser, sei lá, confrontada. Para saber se a pessoa pode tomar aquele medicamento também. Então, tem que ter muita responsabilidade nessa questão também, né? Com certeza. Porque, às vezes, a pessoa, hoje em dia, é muito comum a pessoa ver lá nas redes sociais, né? N receitas para solucionar o problema. A gente tem muitos problemas com isso. E não tem necessidade de medicação. A terapia capilar, ela é um tratamento natural. Então, a gente está tentando passar para os nossos clientes sem proprietar pelo natural. Porque o natural vai a favor do organismo e não contra, né? Que são os efeitos colaterais. E eu falava com vocês aí, né? Antes do intervalo, sobre essa questão aí das receitas que a gente muitas vezes vê aí nas redes sociais. E, às vezes, pessoas se apresentando como dermatologista ou como realmente terapeutas capilares. E dando aí essas receitinhas mágicas aí, né? Como é que é? Até onde vai o risco ou a irresponsabilidade disso? É um risco muito grande. Porque, igual a gente estava falando sobre o minoxidil. Existem N-minoxidils no mercado hoje. Só que ele não é a solução para a queda capilar. Então, a gente tem que tratar o couro cabeludo, saber o que tem no couro cabeludo. A importância da tricoscopia, que é a nossa avaliação que a gente faz. Coloca uma câmera para ver os folículos pilosos, como que está. Se tem como estimular, se cicatrizou ou não. A gente tem a importância de saber tudo isso. Então, essas receitinhas a gente prefere saber o momento certo de usar e de não usar. Porque se o seu couro cabeludo está afetado, está inflamado, está tendo uma disfunção ali, a gente tem que tratar o couro cabeludo e não só a fibra capilar. No final das contas, o conhecimento é uma dádiva. E assim, como a gente já conversou, a queda é uma consequência. Existem problemas por trás da queda do cabelo. É o nosso sinalizador biológico, né? O nosso corpo, ele entende que nós vivemos sem pele, unha e cabelo, que são os queratinócitos, porque são bolsas de vitamina. Então, na hora que a gente fica doente, você pode ver, a pele fica horrível, a unha quebra, o cabelo cai. Por quê? O corpo, ele está tirando dali as vitaminas para poder suprir os órgãos vitais, que é o mais importante. É uma defesa, né? Sim. Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, ele vai fazer isso para poder te ajudar. É, a gente vê aí muitas situações aí, às vezes, de pessoas, né? Com o câncer, por exemplo, que precisam de fazer o tratamento, que precisam da quimioterapia. E, muitas vezes, essa quimioterapia causa essa queda de cabelo também. Até universal, né? E a gente entrou com uma solução para poder estar devolvendo a autoestima para essas pessoas. São as próteses capilares. Pessoas que têm anopsia cicatricial, que não vai crescer o cabelo, que a gente coloca a câmera e está vendo que não tem como resolver, reverter essa situação, então a gente trouxe a próteses capilar para a pílvia. Então, eu fabrico as próteses capilares e a gente usa tanto nas pessoas com câncer, pessoas que teve areata universal, que perdeu todo o cabelo. Então, a gente tem essa possibilidade de trazer essa autoestima para elas também com a próteses capilar. Então, tem como fazer esse diagnóstico, olhar ali e falar, ó, não, nesse caso não tem mais o que fazer. Sim, tem. E a gente sempre pede uma biópsia para ter a certeza e mostrar para eles também a certeza de que não vai nascer cabelo mesmo. Só que a gente já consegue ver pela tricoscopia, se tem o folículo ativo, inativo ou se ele já morreu. Sim. A questão do câncer que você falou é muito interessante, porque a gente já trata pessoas que já passaram por esse processo. E a quimioterapia é uma química muito forte que está no nosso organismo, né? Ela causa vários efeitos colaterais. E o bacana é que quando a gente vai, a pessoa melhorou do câncer, não faz mais quimioterapia. E quer voltar até o cabelo, vem na terapia capilar e você vê a diferença do fio. Porque enquanto a quimioterapia vai saindo do corpo, o fio vai mudando. Tem pessoas que tiveram o cabelo todo anelado, enrolado, depois vai afinando novamente. Ou ao contrário. Eu já vi situações ao contrário, que o cabelo era liso e ele voltou encaracolado. Sim, ele volta encaracolado, mas depois de um tempo ele volta a ser o que ele era antes da quimioterapia. Então, é uma mutação longa, né? Que vai crescer. Vai crescer diferente e depois ele vai voltar a ser o seu cabelo que você já estava acostumado a ter. Tem uns que crescem até branco, né? Grisalho. E as pessoas falam, ah, eu estou com o cabelo grisalho. É uma deficiência, né? Que a melanina é uma das nossas células, a gente precisa repor essas células novamente para ter esse cabelo natural novamente. Você falou de um assunto importante aí. Por que o cabelo branco? O cabelo branco, geralmente tem a questão genética, né? Que tem aquelas pessoas que têm esse envelhecimento já precoce. Porém, tem a oxidação de células, que é o estresse oxidativo. Eu não conheço uma pessoa que não está estressada ou ansiosa hoje em dia. Sim. E isso, lembra quando a avó falava assim, você vai me deixar de cabelo branco. Por quê? Porque quando a gente se estressa muito, essa melanina, ela oxida, ela não consegue mais produzir. E aí começa o fio branco, começa a questão do envelhecimento da pele, a gente fica mais enrugado. Por quê? Porque tudo isso gera as bolsas vitaminas. O nosso corpo vai tirar dali para poder suprir o restante. Quando a gente está ansioso, geralmente gastrite, dor de cabeça, taquicardia. Então, assim, vai tirar dali para poder suprir os órgãos vitais. A pele, a gente vê diversos tratamentos, né? Está envelhecendo, tem uma série de coisas. Agora, o cabelo branco é definitivo? Não. Às vezes a gente consegue estimular a célula de melanina novamente. É mesmo? Sim. Se for uma prevenção, entendeu? Se a pessoa já tem cabelo branco há 30 anos e quer que ele volte assim, não vai acontecer. Mas agora, igual aquela imagem que a gente mostrou da alopecia areata, aquele cabelo vai repilar e pode repilar branco. Aí sim a gente consegue reverter essa situação e trazer o cabelo dela da cor que era antes, né? Que aí agora ela falou, oxidou a melanina, que é a célula que tem naquele couro cabeludo. Bom, a gente falou ali sobre a prótese, né? Que vocês fazem. E existe ali todo um trabalho junto com a pessoa para saber a prótese, o tipo de cabelo ideal, o que vai ficar bom para a pessoa. Porque às vezes ela já tem aquele problema de autoestima. Mas se ela não colocar ali também uma prótese que casa, também não vai ser legal. Então existe todo esse trabalho também. Todo o visagismo do rosto da pessoa, de como era a fibra capilar dela, se ela tem foto, de como era o desenho do rosto dela. Porque tem pessoas que perdem todo o cabelo. Então a gente faz todo esse trabalho, uma avaliação, primeiro, para saber o tipo de cabelo, a cor, se tem grisalho, se não tem. A gente coloca todos esses detalhes para trazer naturalidade para aquela pessoa ficar mais à vontade e com a autoestima de volta. Na verdade é um estudo realmente que é importante da vida da pessoa. Sim, a gente faz um estudo sobre a vida da pessoa, sobre os familiares dela, para poder trazer essa naturalidade para ela. É o que eles, né, se diz aí no meio da estética, né? É uma anamnese da pessoa. Anamnese da pessoa, tanto na terapia capilar quanto para prótese, a gente faz anamnese. Tá certo. Bom, meninas, eu quero agradecer a vocês aí essas informações, né, que foram dadas, que são tão importantes aí, né, para quem tem esse problema. E vocês atendem aí naturalmente, todos os dias, né, é só a pessoa marcar com vocês, que vocês fazem primeiro aí essa análise da pessoa, para depois começar esse tratamento. A gente faz toda a anamnese da pessoa, tá? A gente senta, a gente conversa, a gente fala que é uma entrevista também, né, junto com essa anamnese. Faz a tricoscopia, analisa todos os fatores da vida da pessoa, para a gente saber certinho como traçar um tratamento para ela. E vamos começar um tratamento o mais rápido possível, a gente sanar esse problema. Que legal. Bom, lá são três profissionais, né? Então, as pessoas podem entrar em contato, que vocês vão fazer aí esse estudo para resolver esse problema tão doído da pessoa, né? Com certeza. Tá jóia, então, meninas, eu agradeço muito a presença de vocês. A gente agradece muito também, Valéria. E sempre que tiver esse tipo aí de novidade relacionada a cabelo, assim, que é tão importante, eu gostaria que vocês, né, voltassem aí para contar para as pessoas aí. Valéria, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. E se você está em casa e sente essa queda de cabelo, sabe que não está normal, procure um tratamento quanto antes. Tem aqui na sua cidade e você está perdendo o seu tempo. E cabelo. Com certeza, vocês têm as redes sociais também, onde as pessoas podem se informar. Sim, nós temos o Instagram, arroba pilvia.fio. E se você quiser ligar e marcar sua avaliação, nós trabalhamos de terça a sábado, no horário que você preferir, 3761-3880, é só falar com a Beth.